Fala galera, aqui quem falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E dessa vez com mais um vídeo aqui de Top 10 e o tema do Top 10 Dessa vez é as melhores skins, as skins mais bonitas que foram lançadas na primeira temporada do Fortnite Battle Royale Só irei falar as 10 skins mais bonitas da primeira temporada do jogo, ou seja, que foram lançadas somente na primeira temporada Então skins que tipo assim, foram lançadas nessa quarta, terceira ou na segunda temporada Não irão contar nesse vídeo, beleza? E bom, a primeira temporada do Fortnite Battle Royale começou assim que o jogo foi lançado, obviamente né Porque lançou o Battle Royale do Fortnite, a primeira temporada automaticamente já começou E ela só foi acabar no dia 14 de dezembro de 2017, se eu não estou enganado Então foi uma temporada que durou alguns meses aí, até bastante Só que aquela época, porque games não tinha tanta estrutura assim, eu acho, para criar várias skins Não foram tantas skins lançadas na primeira temporada Mas já deu para fazer uma listinha bem bacana aqui, beleza? Bom, começando aqui na décima colocação, eu coloquei a skin da Brawler Uma skin que custa 1.200 V-Bucks, é da categoria rara, da cor azul E mano, essa skin não é para lá de bonita, tá ligado? Não é uma skin super bonita Mas é óbvio que se tratando de skins da primeira temporada, ela se destaca bastante Já que naquela época, como eu falei, tinham muitas skins simples também, né Muitas skins incomuns que eram praticamente idênticas às skins padrões do jogo Onde você já joga gratuitamente, sabe? Então por isso que eu não coloquei nenhuma muito padrão, digamos assim E a décima colocação, então, ficou com a Brawler Que eu sei que muita gente joga com ela, já vi ela em jogo E o Patriota também, se eu não me engano, já vi algumas gameplays dele aí com essa skin E realmente ela não é uma skin feia, sabe? Uma skin bonitinha até, mas eu realmente não pagaria 1.200 por ela, né? Mas enfim, opinião é opinião Na nona colocação, eu coloquei a skin Raycon Expert Uma skin que todo mundo fala que é extremamente rara, já que ela é muito antiga e aparece pouquíssimas vezes na loja É uma skin não tão massa assim, sabe? Não é aquela coisa extravagante Ela também custa 1.200 bucks, também é da categoria rara E, né, ela tem aquela roupinha branca, tem um chapéuzinho É uma skin que, tipo assim, o pessoal que jogava na época Que tinha poucas skins, né, na temporada 1, se destacava bastante Mas hoje em dia, muitas pessoas têm, tipo, várias skins do passo de batalha Acaba que todo mundo tem skin praticamente, né? Então essas skins mais antigas acabam sendo deixadas de lado Mas não foi o caso da Raycon Expert É uma skin que muita gente valoriza Porque falam que ela é extremamente rara, né? Que apareceu poucas vezes na loja E que pouquíssimos players têm Digamos que é uma skin que não é de Halloween nem de Natal Que é bem valorizada Na oitava colocação, eu coloquei a skin do Trooper Que é uma skin em comum Custa apenas 800 bucks E, diferentemente da Raycon Expert O Trooper já apareceu várias vezes na loja Não é uma skin nem um pouco rara Tipo, muitas pessoas têm E eu, pra falar a verdade Eu não curto muito skins de homens, sabe? Eu prefiro as skins das mulheres, femininas, tudo mais Mas a skin do Trooper realmente não é muito feia, cara Eu acho até daorinha Aquela roupinha branca dele Das skins em comuns masculinas O Trooper é uma das mais bonitas pra mim, sabe? Então, por isso que ele está aqui na oitava colocação E também foi lançado na primeira temporada aí do jogo Na sétima colocação, eu coloquei a skin da Renegade Que também é uma skin em comum Que custa apenas 800 bucks Nessa lista, praticamente, não tem skins épicas e lendárias Porque naquela época só tinha skins incomuns e raras, tá ligado? Tipo, eles nem tinham a ideia de categoria de skin Quando foram lançando mais skins bonitas Eles acabaram colocando essa parada de categoria E pode ser que no futuro do jogo talvez tenha uma categoria acima da lendária, né? Não sei, né? Vai se saber Enfim, a skin da Renegade é uma skin extremamente antiga no jogo também E que pra falar real, eu acho ela até daora, mano Eu já vi ela em jogo também, já matei um cara usando essa skin E eu achei ela muito interessante É uma skin bem simples Mas pro pessoal que aprecia as skins não tão exageradas Essa skin realmente é bem daora, sabe? Porque ela tem uma roupinha vermelha Um vermelho escuro, sabe? Bem bacana Tipo, aquela roupinha daora E eu achei que combinou bastante com essa personagem feminina, mano Eu realmente gostei dessa skin E custa apenas 800 V-Bucks, né? Como eu falei, também é uma skin incomum Na sexta colocação eu coloquei a skin Special Forces Que é uma skin rara, né? 1200 V-Bucks Até agora nenhuma skin épica aí na lista E essa skin, pra falar real Eu também já vi várias pessoas usarem em jogo Porque é uma skin que é muito característica É muito única, sabe? O pessoal que gosta de skins assim De quartel, digamos assim De general, de combate Tenho certeza que ele vai gostar da skin do Special Forces Já que ele tem essa característica, né? De soldado, general aí Tem uma parada muito bacana Realmente eu gosto dele Acho ele bem estiloso E ele custa 1200 V-Bucks Agora entrando aqui no top 5 das skins mais bonitas da primeira temporada Na minha opinião Eu coloquei a skin da Survival Specialist E, mano, essa skin Pra falar real É uma que o pessoal é muito fanático Porque as pessoas que tem a skin da Survival Specialist Eu vejo, tipo, usar direto ela, sabe? Não é uma skin que fica parada no inventário O pessoal usa com frequência E é uma skin bem bonita Apesar de não ser totalmente exagerada Ela custa 1200 V-Bucks Também é da categoria rara, né? Mas, mano, ela tem aquele estilo de roupa Com desenho de caveira Tem um chapéuzinho Realmente é bem bonita, né? E o pessoal que usa ela Usa direto ela, sabe? Aquela coisa Não fica parada no inventário E o pessoal nunca enjoa dela E na quarta colocação Agora vindo aqui Finalmente para uma skin épica Eu coloquei a skin da Gold Dropper Uma skin que custa 1500 V-Bucks, né? Por ser épica Que é a skin do Halloween A skin feminina, né? Da zumbizinha E, mano, essa skin é muito bacana E é uma das skins mais raras do jogo, né? Até hoje Porque ela foi lançada no Halloween E quando acabou o Halloween Ela nunca mais apareceu na loja Até hoje, sabe? Nunca mais Muitas pessoas acreditam Que ela ainda aparecerá no final desse ano No Halloween desse ano, né? Na verdade Mas muitos acham que não Que Epic Games vai fazer novas skins de Halloween Para deixar ela mais rara ainda É uma skin que eu acho muito bonita E que eu vejo pouquíssimas pessoas usarem partida Para falar a verdade Pouquíssimas mesmo Mas quando eu vejo um streamer usar ela Eu acho ela da hora, sabe? Ela tem um estilo diferenciado, né? Ela tem a pele verde Totalmente diferente das outras skins E, né, mano? É bonita Não tem muito o que falar É uma skin que merecidamente está aqui no top 4 Agora entrando no top 3 No pódio aqui, né? Das skins mais bonitas da primeira temporada Na terceira colocação Eu coloquei a skin da Renegade Raider Que para muitos talvez seria o top 1, né? Dessa lista É uma skin que custa 1.200 e-bucks Porém, é uma skin que não apareceu na loja de itens Ela apareceu na loja de temporada Sim, manos Na primeira temporada do Fortnite Battle Royale Não existia passe de batalha Existia uma loja de temporada Onde tinha itens exclusivos Para o pessoal que alcançava um certo nível no jogo Ou seja Você alcança um nível 25 no jogo Você pode conseguir essa skin Porém, você ainda tem que comprar ela, sabe? Então você tem que desbloquear primeiro Para depois comprar É uma skin que o pessoal acha muito da hora E realmente, né? Eu tenho que concordar Porque é uma skin extremamente bonita Mas eu não acho tão linda assim O pessoal acha ela extremamente linda Pelo fato de ser uma skin super rara, né? Assim como a skin de Halloween Ela também nunca mais apareceu no jogo Depois da primeira temporada Porque foi uma skin exclusiva da primeira temporada E bom, agora na vice-colocação Eu coloquei a skin da Raycon Specialist Que custa 1.200 e-bucks Também é uma skin rara E essa skin, manos É uma que quando eu baixei o Fortnite Eu vi ela Eu já falei Manos, que skin bonita Essa skin aparece no jogo Na loja do jogo, na verdade Até hoje Tipo, direto Acho que a cada 10 dias ela aparece Talvez até menos Não é rara essa skin Tipo, muitas pessoas tem, né? Mas é muito linda, cara Eu sempre gostei demais dessa skin Eu já falei dela em vários top 10 aqui no canal, né? De skins bonitas E tem uma versão bem parecida do PS4, né? Que ela tem a toquinha azul Mas essa aqui, Raycon Specialist Que é a toquinha branca Roupinha mais branca Eu acho sensacional Tem até aquela bandida, né? A Patife, acho que é o nome certo Que ela é bem parecida também Tem a toquinha preta, né? Tudo mais Mas mesmo assim Eu prefiro a Raycon Specialist Que é uma skin, mano Que me atraiu desde o começo E até hoje Eu tenho vontade de comprar ela, né? Quem sabe aí Deus me dê V-Bucks E bom, agora na primeira colocação A skin mais bonita da primeira temporada Na minha opinião Com certeza é o Skull Trooper Que custa 1.200 V-Bucks Só que na época Ele era da cor roxa Ou seja, ele era épico Só que custava 1.200 V-Bucks Um cara disfarçado, né? De épico ali Da categoria rara Enfim, mano É o esqueletão, né? O esqueletão É uma skin temática do Halloween, né? E também acabou sendo excluída Digamos assim, do jogo Após o término do evento de Halloween Ou seja, depois do Halloween O esqueletão nunca mais voltou A loja do jogo E como a Gull Trooper Muitas pessoas acreditam Que ele volte no final desse ano No Halloween desse ano Mas eu não sei, né? O pessoal que tem ele É que nem a Cavaleira Ruba, né? Que lançou recentemente na loja Lançou não, né? Ela voltou a loja recentemente O pessoal que tinha ela Não queria que ela voltasse Mas muitas pessoas queriam Que ela voltasse Que não tinham, né? Acho que um jogo Tem que ter skins raras Tem que ter uma skin Que vale mais Que é mais antiga e tudo mais E eu acho sim Que a Epic Games Iria deixar algumas skins Extremamente raras E nunca mais voltarão Para o jogo E pode ser que no caso Do Fortnite Sejam as skins de Halloween De Natal De cada ano Pode mudar Mas eu creio que seja Ainda as skins de temporada Ou seja As skins da temporada 1 Nunca mais vão voltar Da temporada 2 Do passe de batalha, né? Da temporada 3 Da temporada 4 Então você que tem o Omega agora Que tem o Carboneto Daqui, sei lá 3 anos, né? Se o Fortnite ainda estiver Com muitos players E tudo mais O pessoal vai estar Sei lá No passe de batalha Da temporada 19 Sabe? Então pra você Que tem o Omega o Carboneto Vai ser uma skin rara Porque nunca mais vão voltar Em outra temporada Acho que será esse O esquema da Epic Games Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Falando das skins mais bonitas Da temporada 1 Que foram lançadas Durante o período Da temporada 1 Do Fortnite Battle Royale Eu gostei bastante Dessa ideia E eu irei fazer Com certeza Um top 10 Da temporada 2 Da temporada 3 E também Da temporada 4 Ela ainda não acabou Mas quando acabar Eu vou fazer um top 10 Das skins mais bonitas Que foram lançadas Nesse período Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Que não custa lá Me ajuda muito Comente aí embaixo Sua opinião Das skins da temporada 1 Mais bonitas E se você concordou Ou não Com a minha opinião Beleza? Lembrando que é Minha opinião Minha lista Você não tem que levar Essa lista a sério É só o meu gosto pessoal Cada um tem o seu gosto Então eu respeito o seu gosto Espero que você respeite o meu também Beleza? Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui